Música 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 On veut tous aujourd'hui que ça marche On veut tous aujourd'hui être considérés comme des policiers Et non pas comme des sous-policiers Não é normal hoje qu'un policia municipal se retrouve à la retraite com 1100 euros. Isso é inadmissível. Não somos não só policiais, mas policiais à parte inteira. Como esse foi o caso para nossos colegas de La Nationale em 2011, a polícia e a gendarmeria nacional, como nos colegas dos governos penitentiais que foram passados também recentemente com a TB. Então, nós demandamos apenas para ser considerados como uma verdadeira força de polícia e não não como uma força de polícia. Obrigado. Obrigado. A polícia municipal está intervenindo em diferentes lugares, estão também colocando os habitantes, estão protegendo os diferentes espaços públicos, os bâtimentos públicos. Todos esses colegas, hoje, por momentos, fazem missão, porque a missão, o momento, a situação, fazem missão de segurança, de mantém de l'or. Então, é bem bom de nos proporcionar, de casque, etc. Nós, o que nós precisamos, é uma verdadeira valorização. Nós somos lá para fazer nosso trabalho. Nós fazemos nosso trabalho para os franceses, para todos os que estão na rua. Mas nós devemos ter cuidado da revalorização do nosso rolê social. Outramão, quando a discutir com alguns jovens, alguns jovens nos dizem, quando a explicação de 1 200 euros, o trabalho não atire mais hoje, depois de dois anos, ele vai recorrer 11 mil policiais. Como eles vão fazer? Nós explicamos aos jovens. Nós fazemos que, de qualquer forma, você vai te posicionar, você vai riscar sua peça todos os dias, todos os dias, no domínio público. Nós exigamos, nós exigamos auprès do governo, nós queremos ser ouvido e ter ouvido, e ter acesso a esses diferentes rolês sociais, que nós estamos discutindo. E os colegas, hoje, estão na grama. Nós sabemos que há uma forte mobilização sobre todo o território. Nós sabemos que os colegas ultramarins são também à escuta. Então, isso não é a última acção. E se, amanhã, nós devemos chamar para des bloqueios durante os Jogos Olimpíques, nós vamos fazer isso. Nós vamos pedir que os centros de surveillance urbana estão fechados. Nós vamos pedir que os escutem os escutem. Nós temos um monte de possibilidades. E sem esquecer, como dizem os colegas, nós já vimos, há muitos colegas que estão tombados, que foram mortos. Clarissa, bem claro, não se esqueceram de não esquecer. Todos os dias, nós temos colegas da polícia que têm problemas, que são blessados. Com esses missões, regardez, o refus de obtempéria, há ainda não tempo, tem colegas que se estão fechando sobre isso. Que l'on seja de la Nationale, de la Gendarmerie ou de la Police Municipal, nós somos todos sabidos parecidos. Nós representamos o ordem público. Então, bem, eles vão nos fazer evoluir ao nível das prerrogativas, ao nível das missões. Nós dizemos, não queremos discutir de essas prerrogativas. Nós queremos ser escutados, escutados e, segundo, entendidos. Agora, agora, o problema da Polícia Municipal, é que, se você quiser, isso pode ser uma decisão do Ministério, mas são principalmente os mairos que, hoje, devem se decidir auprès da Associação dos Mairos de France, da França Urbana, e se dizer, nós precisamos de esses policiais municipais. desde a lei Sarkozy, há de menos em menos de policiais nationais da Associação dos Mairos de São Paulo, 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 que, hoje, moradia, ou há mais de maises. Nós tivemos uma situação grave, onde os collègues hoje se retrouvam desmunis. Por que desmunis? Porque nós nos dão desmunis. Mesmo se elas não são enormes, nós nos dão. Mas menos em menos de drogas. Hoje, nós queremos simplesmente ser considerados. Nós não somos uma polícia. Nós somos uma polícia à parte inteira. . 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.